Eliezer Tadeu Dias de Souza, melodia João Bosco Ayala, da cidade de Santa Maria, interpretando, canto ao pastorenho, Vitor Viana Caprioli. O leio aperta no verso, do verso a sua prece, a inspiração transparece, num seu abraço, nem o Deus, que este Deus traduz, pra vencer a raça, que vive pedindo graças, como o Senhor do Jesus. E com tantos pedi, e também fui atendido, achei os sonhos perdidos, tem a Deus, passados os sonhos, e agora que sinto a rios, no louro desses filhos, é graças a Ti que ensino, o negrinho do pastoreiro, e segue-lhes por lindas casas, no coração, e segue-lhes por lindas casas, e segue-lhes por lindas casas, com tantos santos sanguídos, carmonizados cachorros, no pedestal das casas, no pedestal das beijas, mas supeis, campo e carqueja, e o rio grande acima de tudo, e se talvez o fogo me transporta, a irmã nascida cabe a Deus, que sinto a Deus. Não fordi cá, Campo e Carqueja e o Rio Grande, acima de tudo. De Portão, de Porto Moreno, entre o tempo e a distância. O tempo e o tempo e a distância, mesma alma e transparência, mesma cor e na descendência. E o mesmo rosto do outro, encarnados um no outro. Pra simular a que iniciar. Vos agradeço, parceiros, por esta graça alcançada. Amém. 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 Campo e Carqueja e o Rio Grande, acima de tudo. Amém. 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 Muito obrigado.